Nesse grande momento de adversidade e, por que não, de crise, eu consigo lembrar com clareza do que foi dito por Ferran Seriano, CEO do City Football Group, maior responsável pelo futebol dentro do maior MCO do mundo, está no dia 4 de maio de 2023 desse ano, a apresentação do projeto, a entrevista coletiva que aconteceu lá na Arena Fontenova, para poder selar esse acordo depois de todo o processo de close. E antes de emitir o meu ponto de vista, antes de expor o meu sentimento enquanto torcedor e passar o recado que eu julgo como necessário neste momento, eu vou relembrar para vocês, que talvez não se recordem, o que foi dito naquela oportunidade. Então, está na sua tela. Bora lá. Eu diria, vamos curtir da viagem, né? Vamos curtir da viagem. É uma viagem. Como é que era o poeta, o Vinícius de Moraes, que dizia, para fazer um samba com beleza, é preciso um bocado de tristeza, né? Bom, ele se aprofundou sobre essa questão e a gente vai mostrar aqui para vocês, mas eu queria que ficasse o recorte deste ponto principal, tá? Quem não conhece essa música de Vinícius de Moraes, vai lá conferir, porque vale a pena. A música é muito bonita, é uma poesia e diz muito sobre o que projeta o grupo. Mas a prática, a tristeza é maior do que deveria até aqui. Vamos ver o resto. A tristeza faz parte da vida. A tristeza e a alegria não são os dois extremos de uma linha. Está no mesmo lado da linha. É a vida. O que é ruim é não sentir nada, né? Então, vamos estar juntos no triunfo e vamos estar juntos também na derrota, né? Vamos curtir da viagem. A viagem é longa e a viagem vai nos levar a um bom lugar. Mas temos que passar por isso. Eu concordo com o Marcelo Cláudio quando ele diz na vitória... no triunfo. No triunfo, você passa um momento feliz, mas esquece. Na derrota, não esquece mais. Você perde a final da Champions League e vai pensando e pensando por quê, e por quê, e por quê. Mas nesse pensamento, você melhora. Você raramente, a gente reflete depois de um triunfo. Ah, ganhamos, tudo bem, felicidade. Porém, depois da derrota, você está obrigado a pensar e a melhorar. Obrigado, o que fiz mal? Como é que vou resolver isso? E nesse momento, eu tenho até um momento de pequeno prazer, porque é uma oportunidade. A derrota é uma oportunidade para aprender e crescer. Vai ser assim e vamos fazer o caminho juntos. É isso. Este foi o recado de Ferran Soriano lá no dia 4 de maio. Eu entendo que a tendência é para que no final, e esse final é bem subjetivo e amplo, tenhamos felicidade. E a tendência, e isso foi demonstrado em diversos outros lugares, é que o projeto dê certo. Mas essa caminhada não precisava ser tão sofrida. O Bahia foi o clube mais recente a ser adquirido pelo City Football Group. Quando surgiu o City Football Group, já havia a aquisição do Manchester City. Eles tentaram um modelo, por exemplo, do New York City, de medalhões e tudo mais, não deu certo, eles mudaram a maneira de pensar futebol por lá. E as coisas acabaram progredindo. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eles passaram por um processo extenso, com muita tristeza, provavelmente. O Rirona, que hoje faz uma boa campanha no Campeonato Espanhol, pelo menos no começo, ainda tem muita coisa para poder acontecer. Teve que conviver com o rebaixamento, conviver com a Série B, e depois voltou e tudo mais. Mas eles aprenderam. E eles pegaram o Bahia, talvez, com a maior capacidade de entendimento sobre crises ao longo de todo esse período de desenvolvimento do City Football Group. Acho que deu para entender mais ou menos o que eu quero dizer. Eu não quero dizer que eles não estavam permitidos a errar. Não estou querendo dizer que eu acreditava que tudo seria perfeito já no primeiro ano. o tal ano zero que eles citam, nesse ano transitório, digamos assim. Mas, o que mais entristece e irrita o torcedor ao longo dessa caminhada, de um City Football Group que aprendeu bastante, pelo menos na teoria, com os erros que foram cometidos nessa jornada, o que mais entristeceu o torcedor, e eu falo enquanto torcedor acima de qualquer coisa, foi a negligência. Foi a negligência. Neste momento, estamos no mês de outubro, especificamente dia 3 de outubro, momento que eu estou gravando esse vídeo, com a janela de transferência fechada, com um novo técnico escolhido indo para a sua quarta partida, não tem mais o que fazer externamente para poder promover algum tipo de mudança. Para a mudança puder acontecer agora, ela tem que ser interna. Através da intervenção da Comissão Técnica, de Roger Sene, que ainda vai ter tempo para poder trabalhar, ainda não deu motivos profundos para ser amplamente criticado, muito cedo, muito precoce, apesar de algumas questões que a gente aborda frequentemente aqui, sobre peças pontuais, Vitor Hugo, Everaldo, etc. Mas, não tem como a gente direcionar a responsabilidade ainda para ele. O que mais me pega e entristece, reiterando, é justamente essa negligência. Renato Paiva em algumas oportunidades, falou que quem tem que julgar o trabalho dele é o Grupo City, não o torcedor, porque o Grupo City conhece mais. E eu acho que o Grupo City realmente conhece mais. Não à toa, eles conquistaram o que já conquistaram ao longo dessa caminhada, com o Manchester City, com outras equipes do conglomerado. Eu não duvido disso de maneira nenhuma. Mas a sensação que eu tenho como torcedor é que, na prática, eles tentaram provar que eles conhecem mais. E bateram de frente com algumas unanimidades para o torcedor tricolor. Como, por exemplo, o Centro Avante. Desde antes da abertura da segunda janela de transferências, que foi a grande oportunidade para poder corrigir erros, a gente fala sobre o Camisa 9 como uma prioridade. E essa prioridade, para eles, nem era uma prioridade. Apesar da tentativa por um Camisa 9, não tivemos outros planos, outras alternativas, outras opções para poder corrigir esse erro. E esse erro agora está custando caro. Não gosto muito de ficar comparando, geralmente não faço esse tipo de conteúdo por aqui, apesar de citar a hora ou outra no Twitter, no calor da emoção. Mas o Verrede chegou para o Vasco, em nove jogos já fez sete gols. O time do Vasco não é esse esplendor técnico, mostrou isso, inclusive, contra o Santos, recentemente sendo derrotado por 4x1. Mas chegou para eles um centroavante que teve a capacidade de garantir gols e de trazer uma nova vida para o Vasco, que realmente melhorou o seu nível de futebol. Mas muito passa pelo Verrede. Só um ponto. Esse é só um ponto, dentro de diversos outros, como, por exemplo, o fato de eles terem subestimado o futebol brasileiro, que tem um calendário muito diferente dos demais, tem uma forma de jogar diferente dos demais, tem uma cultura diferente das demais, tem uma maneira das coisas funcionarem diferente das demais. Nem sempre eles vão ter que ceder para o futebol brasileiro. Inclusive, eu acredito que, a médio e longo prazo, a ideia é realmente gerar um impacto e fazer uma revolução. Mas você tem que ceder em alguns aspectos, senão você vai travar no meio do processo. E o problema é que, às vezes, parecia pequeno, se torna uma bola de neve. E essa é a realidade do Esporte Clube Bahia no momento em que eu estou gravando esse vídeo. 18º colocado, 25 pontos conquistados em 25 jogos. Estamos indo para uma verdadeira final, uma verdadeira guerra, na 26ª rodada, contra o 16º colocado, Goiás. Na sua casa, na Serrinha, com 27 pontos. E todo mundo sabe que para você poder crescer, chegar no nível ideal, alcançar êxito, é necessário, e é até inevitável em algumas oportunidades, você sofrer, apanhar, perder, para poder se lapidar e atingir esse nível. Mas não dá para poder se apegar em questões vagas, subjetivas, e acreditar que, de alguma maneira, as coisas vão virar, porque foi assim em outros lugares. Não dá para tratar o Bahia como Rirona, por exemplo. Que agora, aparentemente, começou a se encontrar, mas, para poder chegar nesse nível, passou por muita coisa. Torcedor do Bahia, já sofreu muito, cara. E não está disposto a passar por tanta coisa. Ninguém esperava, no primeiro ano de projeto, conquista de título relevante, vaga para libertadores, e coisas grandiosas. Todo mundo entende que o projeto requer um processo. Mas, o torcedor do Bahia também não esperava um ano de tanto sofrimento. Então, por que eu estou falando tudo isso, sendo até repetitivo em um ponto ou outro, que eu já destaquei em algumas outras oportunidades aqui no canal? Primeiro, porque essa é a minha responsabilidade. As pessoas me param na rua e falam, Barbasso, você é o nosso porta-voz. Barbasso, fale isso, isso e isso. Fale que isso está errado. Fale que isso não está certo. Passe recado. Eles te assistem. Eles te veem. Eu nem sei se eles assistem. Eu nem sei se veem. Eu nem sei se eu, efetivamente, sou esse porta-voz. Se eu tenho essa grande incumbência de representar parte da maior torcida do Norte, Nordeste e Centro-Oeste desse país. Mas a minha parte eu estou fazendo. Não para poder falar sobre esse ano e o que pode ainda ser feito. Porque as coisas já aconteceram e agora, como eu disse anteriormente, as mudanças para serem feitas são apenas internas. Mas se a gente conseguir o objetivo atual de permanecer na primeira divisão, que se Deus quiser a gente vai conseguir, não tem como não terem aprendido com o erro. E o recado é direcionado justamente a esse ponto. E eu nem vou direcioná-lo para o nosso atual diretor de futebol, Cadu Santoro, que de maneira geral já dá para julgar isso, fez um trabalho bem abaixo da crítica, não duvido da capacidade dele como scout, mas como diretor de futebol, levando em consideração todas as contratações que foram feitas. Tivemos um rendimento, um resultado, uma performance de maneira geral bem abaixo do esperado, mas sim ao City Futebol Grupo de maneira geral, a Ferran Suriano, aos responsáveis pelo que acontece aqui. Ferran, segundo informações, assiste todos os jogos, acompanha tudo, está fascinado pelo Bahia. O que me faz ficar ainda mais chateado com essa negligência, sobretudo com o Camisa 9, que é só um dos problemas, é só a ponta do iceberg. Mas o recado é justamente para poder fazer essa súplica, esse apelo. Os erros desse ano, se Deus quiser, esse ano vai acabar, não vou nem dizer com um final feliz, porque isso de alguma maneira faz com que a gente tenha a sensação de satisfação e não é apenas isso. A gente merecia muito mais, mas se acabar com o Bahia na primeira divisão, no próximo ano, os erros desse ano não podem ser repetidos. Não dá para poder entrar em conflito com a torcida, não dá para bater de frente com questões que são claras para todo mundo. A questão de Gilberto, por exemplo. Eu não sei profundamente o que acontece internamente ou não, então não vou aqui julgar, apontar o dedo e ao longo dessa caminhada eu não fiz isso, chegar e falar pô, tinha que trazer, é raro não trazer e isso é vacilo. A minha visão contra o torcedor é essa, mas eu acredito que eles tiveram os motivos deles para poder tomar determinadas decisões. Então esse tipo de coisa eu não vou ficar fazendo, mas tinham outras opções, tinham outras alternativas, sabe? E eles não recorreram a elas. Vai ser uma vergonha tremenda se com 114 milhões de reais mais ou menos investidos nesse primeiro ano só em contratações o Bahia acabar sendo rebaixado. Mas enfim, o foco não é esse, é nesse outro aspecto. Aprendam com os erros. Ao longo desses vários anos de projeto do City Football Group, do maior MCO do mundo, o que o City Football Group mais fez foi aprender com os erros. Eu tenho certeza disso e eu vi em outros clubes. Estudei muito o desenvolvimento em outras agremiações até chegar ao Bahia. E o City Football Group pegou o Bahia no seu estágio de maior preparação. Seu estágio mais avançado. Depois de ter aprendido muita coisa com muito erro. Então que aconteça a mesma coisa com o Bahia. Não podem se repetir os mesmos erros. Não pode se ter tanta negligência. Não pode apostar tanto. O Bahia e sobretudo o seu torcedor merece muito mais do que está sendo dado. mas muito mais. Então meu apelo e minha suplica é isso. Ao City Football Group, Fernando Soriano e a todos os responsáveis aí. Não dá para cometer tantos erros. Definitivamente não dá. E que esse samba moldado em muita tristeza e revolta realmente tenha muita beleza no futuro. Essa é a nossa torcida. é isso. Se gostou deixe o like, se inscreve, ative o sino, compartilhe e eu espero que esse vídeo chegue nas pessoas certas. Até a próxima. Eu sou Mais Bahia. Eu sou o Maio Nordeste. E você?